Estou muito quieto nessa cidade de hoje, mas mesmo assim, eu vou ficar atenta um tanto. Por que a Alice está no caos? Ai, ai, voltinha. Tô bem, ai. Tchau, tchau. Isso é muito suspeito. Mocinha, mocinha, o que significa isso? Eu tô brincando. Brincando? Você tá fazendo bagunça. Então em nome da lei você está presa. Oh, não. E eu vou colocar o gatinho. Desculpa. Mas você vai pra cadeia pra pensar na sua atitude. Não. Eu tô muito triste. Maria Clara, fica aí pensando que eu vou dar uma cochiladinha. Depois a gente conversa. Maria Clara, aprendeu a lição? Aham. Então eu vou apertar o botão para você sair. Não vi. O que é isso, menina? Sua estuna que você já tá solta. Agora você pode tirar essa roupa e voltar para a sua casa. Ai, 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 que fominha. Esse canal é muito legal. A Maria Clara e a Alice são muito engraçadas. Agora eu vou tomar meu iacute. Acabou. Ai, ai, já enchi o meu bucho. Agora deixa eu conversar com as minhas amigas. Menina, me repete. Eu sou uma autoridade. E o que que é isso? O quê? Esse lixo no chão. Lixo? Sim. Esse pacote e esse iacute. Não sei. Mocinha, não minta para mim que eu sei que você é que jogou. Não tem mais ninguém aqui? Oh, não. É, pois tem querer, senhorita policial. Não, não. Ah, mesmo assim você está presa. Quem? Presa? Sim. Mas policial, isso não é justo. Não é justo jogar lixo no chão. Oh, policial, isso não é justo. Enquanto a mocinha está presa, eu vou dar um cochilo. Não acredito que eu vou ter que ficar aqui presa. Só porque eu joguei um lixinho no chão. Ah, e essa policial, Alice? Nossa, a hora está passando rápido, hein? Ufa, policial. Ainda bem que você vai me tirar daqui, né? Já faz duas horas que eu estou aqui em pé. Para que ela aprendeu a lição? É claro que eu aprendi a lição. Não pode jogar lixo no chão. Então, eu vou abrir para você sair. Pim! Tchau, tchau, policial. Até nunca mais. Esse povo. Onde já se viu jogar lixo no chão. Mas agora ela aprendeu a lição. Jesus amado, toda hora tem louça para lavar. Meu celular está bacana. Oi, Jesus e Crente. Tudo bem, filha? Ai, nossa, eu ligo muito o serviço para fazer. Dona Clotilde, o que significa isso? Torneira aberta. Oh, eu só estava no celular. Ai, eu me esqueci, filha. Isso é suspeito. Mas a senhora está presa. Presa? Sim. Mas o que eu fiz? Deixou a torneira ligada. Eu? Sim. Certeza? Eu? Sim. Verdade? Sim. Vamos, Dona Clotilde. Chega de gracinha e me deixa o celular. Ah, porque a Jusie Craig ligou para mim. Agora eu tenho que ficar aqui, ó, presa. Dona Clotilde, é fácil. É só você ter desligado a torneira. Agora, enquanto você pensa nessa atitude, eu vou cochilar um pouquinho. Ah, agora eu vou ter que ficar presa aqui. Só porque eu deixei uma aguinha caindo. Oh, policial Alice, eu posso sair? Dona Clotilde, aprendeu a sua lição? Ah, é claro que eu aprendi a lição, policial Alice. Eu nunca mais vou deixar a água aberta. Posso ir embora? Então eu vou apertar o botão para você sair. Pé. Tchau, filha. Até nunca mais. Se comportem, hein? Vamos lá.